Galera, hoje eu estou aqui na maior competição de hambúrguer. Quem não gosta de hambúrguer, cara? Todo mundo gosta de hambúrguer, mano. Ó, tá parecendo que a gente tá na hamburgueria do senhor Sirigueijo, mas não é, mano. Nós temos que pegar alguns hambúrgueres por aqui. Deixa eu ver se eu entro na cozinha. Ó, tudo muito higiênico, tudo muito limpo. Deixa eu ver se eu sei o que eu tô fazendo aqui, galera. Vamos entrar pela cozinha. Isso é uma mega hambúrguer... O que é isso? Ó, um cara fantasiado de hambúrguer, cara. Que legal, ele tem até dentinhos de hambúrguer. Olha, ele vem me dar um abraço. O que é que ele tá fazendo? Hã? Ai, meu Deus, ele não parece ser uma boa pessoa, não. A mão dele tem garras. Ô, 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 ele é uma banana. Um hambúrguer de banana? Nunca vi. Deixa eu dar o fora, deixa eu dar o fora. Ai, meu Deus do céu. Parece que é a revanche dos hambúrguer. Me matou, mano. Você vai pensar duas vezes antes de comer um hambúrguer. Vamos lá novamente, galera. Deixa eu ver pra onde que eu tava aqui. Ah, é aqui que eu tava. Ai, ai, ai. Parece que o hambúrguer fica tirando as coisas em mim, gente. Hambúrguer malvado. Não pode jogar as coisas em mim. Eu não tenho culpa se você é um hambúrguer gostosinho. O que é isso aqui? O que é que tem? Tem um hambúrguer jogando negócio em mim, velho. Olha lá. Brincadeira. Ai, ó. Tô jogando, hein. Melhor dar o fora aqui. Dar o fora de um batido. Pula em cima dos hambúrguer. Pimentinha. Tá parecendo hambúrguer e pimentinha. Beleza. Lembro de uma coisa. Nada pode nos parar. Ó, a batatinha tá aqui. Esse negócio piscando a luz aqui tá me desconcentrando. Para com isso. Deixa a luz ligada ou apagada. Esse negócio de flash nos meus olhos, não, mano. O que é isso? Ai, meu Deus. Eu acho que eu entrei no lugar do terror, mano. O que é isso? Quem que é esse? Ai, meu Deus. Ih. Ele vinha me pegar, mas ele caiu dentro da lava. Vamos embora, galera. Eu acho que é por aqui, ó. Deixa eu ver se é por aqui. Não, não é por aqui, não. Tá bloqueado. Vou ter que passar direto pra cá. O hamburgão queria me pegar. Parecendo que eu tô num pesadelo. Ah, lá. Meu Deus do céu, ele nem vem. Esse é o de dar lava? Corre de baixo. Tu corre. Essa porta aqui é grande e ele não vai conseguir entrar, não. Aí, pra cá. Ai, meu Deus. Eu tô perdido aqui, ó. E aí? Ah, pra cá, ó. Uh! Muito bem. Simbora. Gente, nós estamos no submundo do Zamburgui, cara. Ai, morri. Pisei em cima daquela... Aquela... Essa fumaça aqui, né, ó. Pulei o primeiro. Pulei o segundo e... Pulei o terceiro. Boa, garoto. Nada mal pra nós. Eu só não tô gostando desse tanto de... A comida querem me pegar. Brincadeira, hein? Geralmente, eu que ia na lanchonete pra comer o hambúrguer e as batatas fritas. Agora são eles que estão querendo me pegar, gente. É revanche? Oh, beleza, beleza. O dia que eu achar o criador desses nantes... Oh, o que que é isso, mano? O que que é isso, velho? Como é que eu levei uma marretada ali do... Acho que é um pacote de batata ou um... Ah, ele vem... Ah, nem não. Ele é um cachorro quente. Sai pra lá. Sai pra lá. Você é do mal. Passa, passa, passa. Isso. Isso. Ele ficou pra trás. Ah, garoto. Muito bem. Eu fiquei pequeno. Eu só vou ficar saindo porque eu fiquei pequeno. Qual a multilha de ficar pequenininho? Isso, menino. Ah, não. Tem que voltar aqui, ó. Vamos pra lá, gente. O bom é que eu fiquei pequeno... Ou as coisas aqui é tudo gigantona, velho. Será que eu tenho que pular aqui? Ah, é isso mesmo. Ai, quase que eu caí. Quase que eu caí. Isso. Agora, o que que é isso aqui? Eu acho que eu tenho que pisar nesse botão aqui, né? Boa, garoto. Boa. Eu tô pequeno, mas tô... Ai, ai, ai. Tô veloz. Que ele na lava, mano. Ah, que nem lava, não. Aquilo lá eu acho que é brasa. Pra fazer churrasco é brasa. Simbora. Agora vai. Isso. Boa, menino. Vamos continuar a nossa rotina. Ah, que coisa que me pegou. Deixa eu sair. Agora eu fiquei grande de novo. Fiquei grande de novo? Eu acho que eu fiquei grande. Não, ainda tô pequeno. Mas tá bom. Tô conseguindo passar os obstáculos. Opa! O que que é isso, mano? Ai, eu não posso cair fora dessa pista, não, ó. Quase que me enganei. Mas tá indo bem. Hambúrgueres. Você vai ver. Antes de você comer um hambúrguer, pense duas vezes, galera. Eles podem estar querendo fazer uma revanche. O que que esse boneco tá amando pra mim? Meu Deus, aí ele vem, ó. Brincadeiro. Sai, sai, marretão. Ele tem uma marretona na mão, cara. Será que eu tenho que passar esses lasers vazados com ele atrás de mim? Ah, bora, bora, bora. A escadinha. Ai, eu acho que é a saída minha. Valeu, garoto. Opa, opa. Vamos devagar. Beleza. Vou passar. Foi só uma ilusão. Não existe hambúrgueres que corra atrás de pessoas. Isso foi tudo fantasia da minha cabeça. Ilusão. Imaginação que eu tô tendo. Vambora. Ó, agora é só subir na escada. Tá bom. É melhor subir na escada e perder algumas calorias do que virar comida de hambúrguer. E agora o quê? Só isso. Beleza. Ai, gente. Beleza. Agora nós estamos seguindo o caminho correto. Sobe as escadinhas. Opa, opa, opa. Tem um lanche aqui. Tem um lanche aqui, galera. É um filhote de hambúrguer. O que é isso? Ih, parece que ele tá fazendo abdominal. Ele tá atolado no barro. Vamos continuar subindo. Vamos continuar subindo, galerinha. Tem um pacote de batata aqui, hein? Eu tô achando meio bagunçado aqui dentro, hein? Boa, boa, boa. Isso, galera. Foi só uma ilusão mesmo, gente. Não existe hambúrguer que come a gente, não. Ai, ai, ai. Hã? O que é isso? Ai, meu Deus. É o hambúrguer malfeitor. A mão dele é a mão dele. Foge. A outra mão aqui volta lá atrás. Esperando passar. Deixa eu ver se eu vejo ele. Olha lá os dentão do hambúrguer, cara. Meu Deus do céu. Aconteceu uma mutação aqui com os hambúrgueres. É isso que aconteceu. Ô. Ô, eu tô pequeno, tudo ficou gigante. Vambora. Pulando em cima dos balões. Opa. Ihuuu. Sem cair. Boa, menino. Gente, tá parecendo um playground de brinquedão daquele gigante. Estamos quase no final da jogada. Eu acho que eu posso... Como é que é? Eu posso descer aqui ou eu posso passar direto? Ai, meu Deus. O que é esse? É o cookie? Ih. Não é cookie não. Tá bem chato pra ser um cookie. Vamos continuar por cá, mano. Eu poderia ter passado direto. Eu não sabia o que tinha lá do outro lado. Então, eu vou arriscar passar por aqui. Vambora. Isso, 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 isso. Então, vai que esse negócio não vem desmanchando atrás de mim. Chegamos na recepção. Acho que esse gente tá abandonado. Uai, é azul babão? Tá azulzinho igual azul babão, mano. Ah, eu acho que nós saímos, cara. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Eu acho que a minha vitória tá logo aqui na minha frente, ó. Parece que eu tô no deserto. Eita, véi. Ah, não é deserto não, galera. É só a rede de esgoto da grande hamburgueria. Mano do céu. Olha lá o tamanho da hamburgueria. Cara, ainda bem que eu fugi. Isso, menino. O que você tá fazendo aí, menino? Admirando aí? Simbora, galera. Ó, a hamburgueria tá chegando mais gente. Eu posso ir pra outras hamburguerias ou pra casa de cookie. Esse hambúrguer aqui tá mais feliz? Aquele de lá, que é o hambúrguer do mal. Só que eu acho que é melhor eu ir na casinha dos cookies, né, mano? Porque aqui eu posso comer um cookie de boa e ele tem a carinha mais alegre. O hambúrguer queria me comer. Não vou querer isso pra mim. Isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Agora nós podemos comer um belo cookie. Hambúrguer. É melhor eu obedecer minha mãe e comer mais legumes e verduras. Tchau, gente. Até a próxima. Fui!